Nós estamos na segunda edição do Vice Fashion Day e hoje no primeiro dia vamos ver na feira quais são as tendências e as novidades da moda cabo-fregueira. Na hora que surge aquela ideia de fazer Vice Fashion Day? Boa noite. Vice Fashion Day é um projeto da agência Vice Modas que já está bem na sua segunda edição. A ideia é juntar no mesmo espaço estilistas, designers, marcas nacionais e promover a área de moda. E também, é claro, dá modelos de trabalho. Hoje é uma agência de modelo, não está a trabalhar com modelos, mas modelos que quer trabalhar sem estilistas. Então, não queria juntar no mesmo espaço uma feira de moda e tem vários desfiles. E também dá força à moda. É só assim que não está conseguindo ter mais força e mais visibilidade. Eu espero um grande show, que a pessoa está de ir ao desfile, que está a ser um show esplêndido. E você está preparada? Ah, por enquanto ainda assim. Estou ansiosa. É trazer para essa área tudo quem está gostando de moda, tudo quem crê, olhar o que é que não tem de fazer, quem crê apoiar. E o IAC não tem moda Made in Cabo Verde. Ambara, boa noite. É a segunda vez que você participa na Vice Fashion Day? Sim, sim, segundo ano. E esse ano, o que é que acessórios se obtêm para nós? Tem acessórios para mulher, para homem, e também a novidade que me trazia é o que é de noiva. O que é que é Criolife? Criolife é uma empresa que faz t-shirts, design e web design, que reflete o cotidiano de um cabelho de ano. E que tipos de produtos que no Pôr encontra? Faz t-shirts, faz design e web design. E falando de hoje na Vice Fashion Day, qual é a novidade que você tem para nós hoje? Uma novidade que não tem, eu não tenho algum estilo de camisa nova, mas o objetivo maior de estar ali na Vice Fashion Day é para estabelecer contacto, criar um bom network, que é para depois demonstrar-nos outros serviços, web design, design gráfico, e também sempre merchandising, qualquer coisa que as pessoas podem precisar, não de fazer. Fala-nos a dizer que você está a dizer de feira hoje. Você está a um único melhor evento, feito para moda, sobre moda, e dedicado exclusivamente à moda, mas bem feito, gota flor em Cabo Verde, mas cinta fome na praia. Vai, Fashion Day!